Música Programa Ponto de Vista Olá amigos, estamos começando mais um Ponto de Vista Direto dos estúdios da Unisul TV, aqui em Laguna, na Sucursal, no Centro Administrativo Tordesilhas E nessa semana eu tenho a honra e o prazer de ter como meu convidado Ele que tem 45 anos de arte, cultura, teatro Nada menos, nada mais de que hoje, no nosso programa, Jairo Barcelos Prazer em tê-lo aqui, Jairo, tudo bem? Obrigado, Serejo, o prazer é tudo meu Aliás, é sempre prazeroso a gente sentar e conversar sobre arte, sobre cultura Isso realmente transcende até o meu entendimento Mas é o meu assunto preferido 45 anos, Jairo Eu gostaria da gente começar conversando e ir lá de trás Como é que surgiu essa sua paixão pelo teatro? Quando é que você sentiu que o teatro estava dentro de você Que você colocou pra fora? Bom, tinha as manifestações culturais da escola em que na época se dizia recitar um verso Recitar um poema, enfim E a gente já meio que se destacava na escola Não por ser melhor, muito pelo contrário Mas por já ter esse gosto pela arte E uma coisa até meio inconsciente Não era nada premeditado, não era nada buscado Era algo mesmo vindo de dentro Era aquela coisa muito, muito pessoal E depois na Laguna Cereja, óbvio que tu não lembras porque eu sou mais velho Mas foi instalado ali na Paixão Um teatro, um circo-teatro ali que se chamava Teatro do Bolinha E eu conseguia várias sessões Ver Lágrima de Homem, Canção de Bernadette Enfim, alguns dramas que ali aconteciam E tinham alguns meandros também de humor Entre uma cena e outra Porque era o teatro de palco italiano Que fecha a cortina, troca cenário Então durante essa troca de cenário Que demorava na época Então havia sempre uma apresentação de humor Com palhaços e tal Muito interessante E a partir dali, eu muito pequeno Ali ainda 8, 9, 10 anos Eu fui me apaixonando cada vez mais Pela arte teatral em si A arte cênica é a arte que realmente me toca muito E eu saí com uma ideia fixa ali De a gente ter na laguna um grupo teatral Só que era tudo muito difícil Não havia mais nenhuma manifestação teatral na cidade Nós tínhamos perdido recentemente o Cine Central Um teatro lindo O Cine Teatro 7 de Setembro Era popularmente conhecido como Cine Central Através de um incêndio Mas ficamos Eu fiquei meio que naquela Hoje se diria naquela neura De ter um grupo teatral na cidade E quando eu completei 15 anos Teve mais dois amigos meio doidos Que compraram essa ideia De a gente ter realmente Um grupo de teatro na cidade Nós montamos o primeiro grupo Eu, meu falecido primo Luiz Paulo Luiz O Magrelo E um ator lagunense Um excelente ator também já falecido Sérgio Cândido E então nós montamos o primeiro grupo Que era, chamava Tarântula e Scorpions Tarântula e Scorpions É, nome de banda de rock De rock, de rock Então, dali pra frente A gente começou A iniciar vários trabalhos Nós tínhamos as memórias Da velha Chimbica Que foi a primeira coisa O primeiro espetáculo Que a gente apresentou Depois nós apresentamos O Eu, Decepção Quando o grupo Então já se chamava Grupo Gota d'Água Foi quando nós fomos convidados Pelo Poço Cultural do Mobral Na época Porque o Mobral Na época tinha Um trabalho cultural Bastante grande Bastante abrangente Onde eles faziam Os hemobresques Que eram os encontros Culturais do Mobral E nós representávamos Laguna Sempre nesses eventos Nesses festivais de teatro E graças a Deus Nunca voltamos pra Laguna Sem nenhuma premiação A gente conseguiu Abiscoitar aí Durante esses eventos Que houve Quase 40 troféus Dentre eles vários De primeiro lugar Em arte cênica Dança, música Declamação Enfim Depois O senhor José Paulo Arantes E um dos governos municipais Ele era o secretário Da educação E nos convidou então Para Integrar a parte cultural Da secretaria da educação Então fez o reconhecimento Do grupo Foi quando o grupo Passou a se chamar Grupo Gente Grupo Experimental Municipal De teatro Aí Abrevendo isso Ficou Gente Foi aí que surgiu O grupo Gente E em 2002 Então Surgiu O grupo Terra Que o grupo Gente Já era Um filho adulto Já conseguia caminhar Com as próprias pernas E havia outras Outros adolescentes Querendo vir Fazer teatro E não se tinha mais como Acolher todo mundo Acomodar todo mundo Dentro do grupo Gente Então se pensou Em criar um outro grupo Uma escolinha de teatro E acabou Surgindo aí o grupo Terra Que estamos aí Até hoje Graças a Deus Já era uma pergunta Escrever Dirigir Ou atuar É o que eu prefiro É Houve fases Houve a fase De que atuar Para mim Era primordial Aquela fase Do adolescente Eu quero mostrar Eu quero ser visto Todo mundo Todo adolescente Passa por isso Depois foi a fase Do amadurecimento Então assim Poxa Eu também tenho A capacidade de escrever Então Eu preferi escrever E escrever Para mim Era importante Era muito importante Depois vem a fase Já a minha Vou fazer 60 anos Daqui a alguns dias Então vem a fase Da velhice Então agora Eu me acomodo Em sentar e dirigir Então tem a fase Para tudo Tem as fases Para tudo Mas o teu primeiro personagem Qual foi? O meu primeiro personagem Foi a velha Chimbica Eu com 15 anos Fazendo a velha Chimbica E depois Eu fiz o Caco Na primeira peça Que era O Eu da Excepção Gente Teatro Cultura É o que nós estamos Conversando hoje No Ponto de Vista Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos para um rápido intervalo E na volta Claro Vamos conversar sobre A República em Laguna Do Grupo Municipal de Teatro Do Grupo de Teatro Terra Já já Depois do intervalo Esse é um dos assuntos Com Jário Barcelos Aqui no Ponto de Vista Programa Ponto de Vista